Gente, o Vitório tá pra chegar, mas eu não tinha compartilhado com vocês o vídeo completo das reações da nossa família quando descobriu do bebezinho no forno. A gente ainda não sabia que era o Vitório, tá muito emocionante. E a gente queria aguardar pra compartilhar com vocês e pra ele assistir no futuro, né amor? Se preparem aí porque a família toda, amigo, todo mundo participando, muito lindo. Confere. Gente, tô aqui no estúdio. Hoje a gente vai contar pro papai e aí tô montando uma caixinha com coisas que eu tenho aqui mesmo. E a nossa desculpa é fotografar com o papai no Fusca, porque sempre que ele vem o Fusca tá quebrado, tá arrumando, tá fazendo alguma coisa. É a primeira vez que ele vem que o Fusca tá bacaninha pra passear, então a nossa desculpa leva ele pra dar uma voltinha e fazer as fotos no Fusca. E aí eu vou colocar o videozinho que a gente preparou pra ele, porque ele não enxerga pra ler, então a gente preparou um videozinho com áudio e tal, espero que ele entenda. E aí eu dou o presentinho e a gente faz as fotos. Tô ansiosa. Domingo de Páscoa, a gente esperou pra contar no domingo de Páscoa, vai ser um dia bem especial. Antes da gente ir, tem um recadinho aqui pro senhor que mandaram. É? Bote bem aqui o fone. Não vai dar de só ouvir direito, mas vai dar de só ouvir. Isso entende aí. Oi vovô Renato, teve um tempo que você esteve muito doente e a mamãe chorou muito e clamou pra papai do céu pra não te levar, para que eu um dia pudesse ter a chance de te conhecer. Sentar no seu colinho e brincar de cavalinho, que eu pudesse ganhar muitos abraços e beijinhos e ouvir muitas histórias das suas aventuras vovô. Papai do céu ouviu e esse tempo está mais perto agora, pois já estou a caminho. Prepara o colinho, pois a sua cheilinha está grávida. Quem é que fez essa gravação? Tiago que mandou gravar. Hã? Tiago que mandou gravar. Passa de novo. Agora dá cheilinha. É, graças a Deus, é o neto caçulho. Deu certinho que o senhor estava sentindo, por isso que o senhor queria vir. É, graças a Deus. Tá feliz, vovô? Com certeza. Chegar lá, eu boto pro senhor assistir o vídeo direitinho. Te amo. Tá grávida, minha filha. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou morrendo de ansiedade, querendo vir pra cá e todo mundo despachando a gente. Oh, meu Deus, maravilha, minha filha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Descobriu o que dia, gente. A gente está vindo aí do dia 31 de março e a gente está desesperado pedindo pra vir pra cá. Meu Deus. Parabéns, meu Thiago ligou pra Dudu. Ai, Dudu disse que não andava e ele vai pra lá pra Sônia pra ver se olha com esse Dudu e nada. Meu Deus, meu Deus. E a gente queria voltar pessoalmente. Desculpa, eram os bichinhos que diziam. Eram os bichinhos. Eram os bichinhos. Eram os bichinhos. Eram os bichinhos. Ai, eu fiquei tão nervosa que eu tô vivendo um susto. E a pastora ligou pra gente e disse, eu vi cheio com o bebê na mão. E eu tô sonhando com criança. Tem a diferença que eu tô sonhando com criança. Pois está aí. Com certeza, mestre, filha. Eu gostei uma bochonha. Uma bochonha. Ai, gente, desesperado. Quero ir no vinho. Quero ir no vinho. Eu disse, ai, não vou contar pra minha tia pelo telefone daqui lá. E vovó, eu não vou estar aí. Eu disse, ai, não acredito que vovó não vai estar lá. E agora? Mas ela já sabe. Não, ninguém sabe. A gente queria mandar minha senhora. Eu vou ter pra Thayoni. A primeira coisa que eu vou ter foi Thayoni. Eu disse, eu queria que fosse alguém de mamãe. Como ele tava com a senhora, eu contei pra ele. Esse presente bem repetido. Cuidado, pega direito. Tio Dudu. Levanta, Carlos. Ai, levanta. Chega de cerimônia. Quem é que tá grávida? Sheila? Ah, parabéns. Tá grávida. Tá grávida. A Sheila tá grávida. Quem tá grávida? Eu não sei, eu fiquei... Como assim? Será que foi alguém que deixou aqui? Será que sou eu que vou sentar? Tá grávida? Pai do céu. Ixi, Thiago. Beijo, beijo. Vai ter uma... Eu pensando que era que a Jéssica. Dudu também pensou. E aí, a gente agulhado querendo vir pra contar e tu... Eu só posso ir... E paga. Só convenci o mal. Falei, Dudu é muito... Empata foda. Empata foda. Deixa eu ver. Hum... Grávida. Grávida. Tem uma coisa séria pra contar pra você. Ah, meu Deus. Meu Deus. Parabéns. Ah, tá em casa mesmo? Que legal. A gente... Meu Deus. A gente ia esperar pra fazer a surpresa quando tu chegasse. Mas aí ia demorar muito. Ia acabar vazando. Que legal. Era uma caixinha pra abrir e ver a surpresa. Mas aí... A gente não tentou esperar pra te contar quando tu chegasse. Vem aí, arrumar um medeirozinho. Vem aí, ó. Tá com isso. Tá feliz. Também. Feliz demais. Olha aqui. Aqui, ó. Vem outro netinho pro senhor agora. Tá atrás? Sim. Tá? Tá. Eu tô, meu amor. Agora eu tô. Aí eu também fui um susto aqui agora que ela me entregou. Olha, né? Já de papatinho. Acertou, né? Muito bem. Você aceita ser o vovôzinho dele? Ou dela? Você aceita ser o vovôzinho? Você aceita ser o vovôzinho dele ou dela? Muita honra, né, meu filho? Vai vir mais um sobrinho neto aí. Vai ser o quê, rapaz? Vai ser o quê, meu? Subiu, né? Subiu, né? Vai ser vovô, vovô. Vai ser vovô de novo, gente. E a Tana? E a Tana? Ligação tava ruim. Menina, tu... Era pra tu tá aqui, pelo amor de Deus. Ah, era, minha filha. E aí? Tudo bem, tia? Tu tá perdendo o babado do ano. Tu tá perdendo o babado do ano. Eu não acredito. Eu não acredito. A gente desesperado. Jéssica, vai. Ô, Jéssica, a gente fazer nossas fotos. Ô, Jéssica, vai. Meu Deus. Eu queria dar tudo aí, meu Deus. Mas dá tempo de tu rir. Não, mas deve parar o carro aqui. Não, deve parar o carro. Eu disse, era pra tu me ligar do carro, mas era na hora que tu entrasse. Não era no trânsito. Pra voo, meu Deus. Tu tá indo lá pra casa, né? Eu vou partir do capítulo, né? É, titia. Titia Jéssica. Você foi promovida. Eu preciso que tu seja minha cúmplice. Eu tenho que conversar. E que negócio é esse? A mamãe e o papai ainda não sabem se sou menininha ou menininha. Mas sabem que você vai me amar muito. Há umas aulas pra vir. Paranho. E que negócio é esse da vovó Nelly aqui? A vovó Nelly. A vovó Nelly. A vovó Nelly. Menininha ou menininha ou menininha. Mas sabem que você vai me amar muito. Arruma as aulas pra vir pro Maranhão. Cuidar da mamãe. Espero te ver logo. Beijos do bisentio. Casado de 20 anos. Vai ser bisavó Nelly. Vai ser bisavó. Cara de pudimzinho. Agora a senhora tem que arrumar uma mala pro Maranhão. Vai ser bisavó pra ir embora. Pra só cuidar da mamãe e da bebê. Pois é. Tem que ir cuidar do pudimzinho agora. Tem que ir pra cuidar do pudimzinho. A cara dela. Era pra senhora tá aqui. Pra ter a surpresa aqui. Igual foi a dona Sônia. Mas a senhora tá viajando. É, parabéns. Obrigada. Tenei. 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 Olha aí, Márcia, ó. Que bem. Parabéns, meu amor. Ó. Manda a... Manda uma fotinha pra tu. Olha aí. Olha aí, ó. Já é bem a... 50ª vez que ela olha esse vídeo. A mamãe e o pai ainda não sabem se sou menininha ou menininha. Mas sabem que você vai me amar muito. Arruma as malas pra vir pro Maranhão cuidar da mamãe. Espero te ver logo. Beijos do bisnetinho. Ai, Deus. Agora eu vou ficar olhando isso toda hora. Eu ganhei, eu ganhei na Mega-Sena. Quem ganhou? Eu. Quem ganhou na Mega-Sena, então tá. Demora pra falar. Só tinha pra falar, né? Mamãe. A senhora sabia. Fala, não, pra ela. A senhora... A senhora é a favor do controle populacional, mas dessa vez não deu certo. Não deu certo, mãe, ó. Vai nascer um galeguinho. A senhora vai ser vovó de novo. Um galeguinho, uma galeguinha. É mesmo, né? É. É dois, né? Não. É só um, pelo amor. Ou a galeguinha ou um galeguinho. A gente tava guardando segredo pra lhe contar no dia do seu aniversário, mas não deu certo. É. Abaixa a câmera. Abaixa a câmera. Pra ver a senhora direito. Como é que eu aboço a câmera? Aí. Ah, sim, ó. Pra poder aparecer o rosto. A gente ia contar no dia do seu aniversário. Tô guardando segredo e aí não deu certo. Isso vai pelo telefone mesmo. Sabia, mas eu esperei. Eu ia contar pra senhora e nunca mais correria. A gente não conseguiu se ver. Vai ser titio, doutor. É a primeira vez que você vai ser titio, doutor. E aí? Eu mandei ele, pedi pra ele fazer o pedido do teste pra mim. Agora veio. Agora acertou, amiga. Agora acertou. É um presente pra ti, Ronaldo. Obrigado. O Ronaldo gosta de vir. No play. Gosta da xerri. Sério? Nossa. O que é isso aí, Ronaldo? O que é isso aí, Ronaldo? Tem mais um pra tu cuidar agora, Ronaldo. Oi, ó. Ronaldo, tu gosta de... Ronaldo, a gente ia cuidar do play. A xerri. Quem gosta do play e da xerri, Ronaldo? Agora tem mais... A xerri. Agora tem mais... A xerri não, só a xerri. Agora tem mais um pra tu cuidar, Ronaldo. Uma calma que não viu. Vai ser mãe. O que é isso? Não faz gente fazer assim. Mas ela é pitanga, né? Eu sou tão pobre que não se lembra. Tu tá grávida? Mentira, duvido. Sim. Amiga. Mentirosa? É verdade. Não acredito. É sério, amiga. Mentira. É verdade. Meu Deus do céu. Olha aqui, é o traçombo. Tô me tremendo. Ai, tô besta. Por isso que tu tava passando mal, não é sem vergonha. E o que é que tu tem, ainda não sei. Meu Deus, como tu és. Eita, quanto tempo? Nove semanas. Já tá muito. Mais de dois meses. A gente foi na tua casa pra te contar, mas tu tava com visita. Meu Deus do céu, que ótimo. Ai, meu Deus, pico e tchucco. Aqui, ó. Tiagão, meu xará. É vídeo, é foda. Peraí, tem mais outras pessoas que aparecem na foto. Mostra aí, ó. Bateu. O espalho. O espalho. A gente queria encostar lá. A gente podia encostar lá. A gente podia encostar lá. A gente podia encostar lá atrás. A gente podia encostar lá. O espalho até lá. A gente podia encostar lá. O espalho. O espalho até lá. O espalho até lá. da noite a gente está acordando todo mundo para entregar o negócio. Os outros estão gritando ali. Só quem está indo acordar o outro. Tu pensou que tinha morrido alguém? Eu pensei, Thiago me ligou na hora 10. Ô, senhor, um preso. O celular silenciou. O que viu foi eu. Eles que viram o celular brilhando só que não silenciou de noite. Coitado. Pensou que alguém tinha morrido. A surpresa. A surpresa para os canoas. Caraca, mano. É porque a última hora que a gente tinha que falar foi agora, pô. Não acertou não, hein? Como é que tu sabe? Estou adivinhando já. Tu já estava ouvindo os gritos do povo no meio da rua. Já está todo mundo ouvindo. Para você não saber pela internet. Ah, tem que ver. Me manda. Parabéns, cara. Sacanagem que vocês já estão sabendo dos gritos ali dos vivêndo. A gente chega. Não, só quer chegar. Um presente aí para vocês. Passaram também, Thiago. Desculpa o horário. Você te vai ver? Parabéns é prazer. A gente vai vir hoje. Nós estamos atrás de ti, Thiago. Estamos por causa de ti. Tu não vai lá em casa, Thiago. Meu Deus, eu vou ter que ir lá. não vejo vocês lá o Jorge é praticamente meu irmão ninguém está entendendo falando para todo mundo a noite, a gente vai viajar amanhã não poderia deixar de avisar a cara dele agora veio o companheirinho, a companheirinha para a Anny está só mostrando chega em 2023 mesmo, já nasce esse ano e os sapatinhos eu já vi demais aqui menino, uma chuva doida ok tem um ali? abre aí abre esse é que eu estou com medo eu estou com medo sério é o meu Deus não acredito baby que top ainda bem que eu estou botei uma roupa mais decente é é é para te dar uma olhada tudo tem mais que o bichinho está de todo mundo beijo a gente tá incompleta essa agenda de vocês tá muito lotada eu desesperada querendo encontrar contigo a gente tá desesperada eu quero não conseguir encontrar com Sueli meu Deus do céu a gente tem que encontrar com ninguém correria é verdade agora deu certo agora deu certo respeita a polícia rapaz é o quinto já é e aí gatana prepara as malas que já já tô vai pro Maranhão prepara as malas aí tu vai ter um irmãozinho sabia ou irmãzinha não esperava não deixa eu olhar pra cara do gatinho aí agora é o Thiago Júnior é Thiago Júnior pois é porque já tem todos os nomes e aí cara depois de velho e velho até o passado mais um pode dar cuidado do senhor mais um não é possível que ninguém cuide de mim é o que? demorou mas finalmente chegou finalmente chegou minha mãe mandou parabéns obrigado obrigado nós estamos agradecendo aqui obrigado meu amor ei ei eu queria contar essa novidade você vai ser bem recebida aqui viu tá bom ai 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 obrigado gente ai tava com uns dois dias pra me falar mas eu vim fazer um trabalho aqui e ai não sei o que acabei de chegar da da rosa o importante é a saúde o importante é a saúde o importante é a saúde o pai já tem menino e menina o que vem tá bom ele já tem dos dois ai é o seguinte ai vai ser ou vai aumentar o time masculino ou o time feminino porque até agora tá empatado tá empatado vai desempatar ai oi meu amor a gente tá com tanta saudade cadê tem um negócio pra mostrar pra vocês oi tem um negócio pra mostrar pra vocês o que ah tá grávida oi ai que beijo agora quando a gente for ai são três são três quando a gente for ai agora são três eu e o Thiago mais um né três neném não ai eu já tava pensando que era um três menino ai doida filha não dou conta não eu tô velho pra isso ai bicho tu viu tu viu a notícia lá vi tu viu lá no fofocalizando não não viu não tá te aparecendo fofocalizando não é hahaha 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 você era o primeiro a saber não atende os telefones não fala com a gente hahaha 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 agora 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 sua sfera vai ser babá hahaha em todos os lugares é no pé vai no maranhão hahaha e ai eu lhe considero eu lhe considero como um tiozão não sei se é o pai hahaha 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 eu queria lhe contar pra você e pra Sônia vocês fazem parte da nossa vida também queria contar que eu e o Sheila estamos grávidos oh rapaz parabéns hahaha eu queria eu mesmo lhe contar porque você é é um paisão é pai muito obrigado pela atenção e você sabe que você mora em meu coração eu sei você mora em meu coração eu quero um pé a vocês tá bom e aqui e aí parabéns obrigado e aí e aí e aí e aí amei um beijo em dona Sônia vocês são muito especiais para nós mas eu vou descer a ela guarde segredo hein nós temos uma grande novidade de repente tá contigo tá contigo tcharam você vai sair tiquinho hahaha hahaha ai agora agora veio um nenêzinho aí pra você corujar tá tá hahaha tô ganhando a conta Sheila olha pessoal alimentícia libera meu dinheiro que eu tô precisando senhor pessoal alimentícia que eu vou ter que pagar pra Sheila e aí eu peço um parabéns hahaha 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 a minha irmã estava desesperada aqui na tua casa e eu meu Deus eu preciso falar com essa bonita foi certo me mandou mensagem e nem me respondeu hahaha 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 eu desesperada eu meu Deus hahaha 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 ela não coloca nenhuma introdução hahaha hahaha ela chega lá com a boa ai amiga ai ai tá de quanto tempo já de 9 semanas oh meu Deus muito pequenininho gente oh meu Deus cadê o negócio da pafaca cadê Tiago cadê a amiga e aí chama a Tiago aí chama a Tiago aí amor vem cá amor vem cá amor vem cá ai tá de quanto tempo já hahaha 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 no dia parabéns ai que legal hahaha 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 os padrinhos de casamento hahaha no dia que tu botou a caixinha da 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 fofoca lá eu dou da para escrever vou já contar aqui pra Camila essa fofoca eu liguei outro dia também não consegui falar com vocês nossa vida tá muito corrida só vou ligar ai que cheirosa 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 ei 3 meses é ela sabe o sexo não é ai ai vou saber semana que vem fazer a sexagem é ah é né olha a gente ó ai 원 rr 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 eu achei estranho mas eu disse o que? que eles querem me ligar nessa ei Chico acertei e fui na veia eu acertei e fui na veia chama a Deda aí chama ela aí chama ela que ela entende ela não entendeu não não foi você não aí tá grávido Chico eita porra parabéns minha filhada linda obrigado eu vou ser a madrinha agora eu te disse já fez os testes tudo é só um pois é é feito do mesmo jeito caramba que engraçado bacanas é uma notícia para dar para o senhor tem um netinho aí que Deus abençoe eu sei que Deus me linda amém 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 não acredito não acredito eu acho que tu vai ficar com 3 sol não acredito 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 agora eu vou ficar com vontade de comer bolo vai ter 3 sol aí agora parabéns 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 ai gente eu acredito quando eu vou entrei batida tem barrigão vai eu disse vou avisar vou avisar logo ali vai chegar aqui o outro gravando vai chegar aqui no barrigão que está previsto ai meu Deus eu não acredito que é previsto meu eu levo o bolo de soltomate até pronto não tem problema não é ali ai meu Deus não acredito felicidade que pensam na vida de vocês amém obrigado que seja mais que um motivo de alegria que eu sei que a vida de vocês com todos os tombos com tudo com todos os percalços sempre é feliz né então seja mais um motivo de felicidade amém eu vou falar muito pensei que tu já estava no serviço só vou de tarde ô coisa boa estão me ligando para contar uma novidade ai que maravilha deu certo eu disse essa essa família essa família tem que viajar toda vez que viaja volta um menino a gente queria ir pessoalmente contar mas não vai dar de não peba dessa vez eu disse deixa eu ligar deixa eu ligar oh meu Deus eu vou falar eu vou falar eu vou falar rapidinho que o sinal vai sair me tira me tira tirá a caminha parabéns parabéns a gente estava foi da boa bom dia meu amor bom dia meu amor eu não eu não vou eu não vou demorar não para não não carregar muito internet aí tem uma surpresa para ti Ai meu amor Mas tá linda Tu me liga Viu? Não fala nada Tu só me liga O Instagram Meu Deus Oi Tiago E aí meu amor E aí A gente tá te esperando aqui pra tu conhecer O novo sobrinho neto Teu sobrinho aí ó Vamos ser papais Gravidez Tá grávida Até quem fica o seu nome Antes tarde do que nunca E aí meus parabéns Valeu Estou feliz Estamos esperando você do Maranhão no São João Surpresa Gente, como assim? Vem o neném por aí Chocada Chocada E eu desesperada, pelo amor de Deus Me atende, me retoma Não preciso falar contigo Eu já tava desesperada O Thiago quer anunciar amanhã Eu disse, eu não vou anunciar Eu não consegui falar com Nayara Eu tenho que falar com Nayara primeiro Novidade pra contar Eita Eu tô sa... Ai gente Vou te contar uma coisa Meu Deus Que coisa maravilhosa Parabéns Vocês souberam essa novidade hoje? Não Nós estamos guardando o segredo Tem um tempão A gente não aguentava mais Engraçado Meu Deus do céu Tô vendo aqui Ontem de manhã Eu acordei Sabe assim Eu falei Meu Deus Eu sonhei Que eu estava indo Que eu estava no laboratório Eu não trabalhava no laboratório Mas eu chegava justamente No laboratório Aliança Pra pegar o resultado de um exame E era a doutora Glade Que me entregava o resultado Sabe? Quando você não trabalha Mas ao mesmo tempo Parece que você não trabalha Aí quando ela me entregava o resultado Aí Ela falou assim Olha Você está grávida Seu resultado é positivo E daí Disse que eu pulava tanto E ela me abraçava E ela me abraçava Meu Deus Será que é alguma colega que está grávida? Porque eu não pode ser Fantástica E a gente doida Por esta filha orava eu E o senhor ouviu a minha oração Deu certo Deu certo Demorou Mas vai chegar esse menino Pronto Eu sou isso Minha boa saúde Minha amiga Minha amiga Minha amiga Minha coisa linda Hugo, essa semana você perguntou um negócio E Thiago vai responder agora Não, já que ele está administrando o seguro O seguro não O plano de saúde, né Como é que faz para colocar um filho agora? Um filho? É Sério? Sério Você está grávida? Ele vai perguntar essa semana e a gente Em breve Quando é que você já tem um filho? Aí eu disse em breve Mas quando, cara? Do mundo Que eu exigir mais quando? É, espera Entra o sorriso Parabéns Não, é que legal Porque eu vou trazer para o Eduardo Para brincar A gente sabia que um pipi É que tudo está espalhado